Bom dia gente, aqui é Poison Protein, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. Eu amo o Deus pessoal e tenho certeza que você também ama Ele. Hoje gente, nós não vamos estar ensinando nada, hoje eu só estou querendo mostrar a vocês a atualização do nosso Pé de Kiwi. Hoje eu estou trabalhando, eu não estou de folga, como vocês podem ver eu estou arrumado aqui. Vou já sair para trabalhar, mas antes, está mostrando esse vídeo para vocês aí, atualização, como vocês podem ver gente, a moda de Kiwi está todas crescendo, saudáveis. Para conhecer gente, o Kiwi, o macho e o fêmeo, se você não sabe, o Kiwi gente, é uma frutífera que ela precisa de duas mudas para produzir seu fruto. O que isso quer dizer, que você vai precisar de duas mudas, não duas machas gente, sim, uma fêmea e uma macho. Mas Poison, como é que eu vou saber aí, como é que é a diferença de uma muda fêmea para uma macho? Gente, é, fica meio difícil de nós vermos ele pequeno assim, é, o Kiwi macho gente, pela folha assim, já dá para perceber assim, que ela é pontuda. É, e a fêmea ela é mais arredondada, é, portanto eu não posso dizer se aqui tem alguma fêmea ou não, mas que tem macho, pela que assim nós já dá para nós percebermos. Mas Poison, como é que nós fazemos para ter essa, essa rebelecima muda aí, eu vou estar deixando o link na descrição aí do vídeo, como vocês fazem, nós já temos esse vídeo aqui. É, e como vocês podem ver, é isso aí, é só atualização mesmo, um vídeo rápido, que nós queremos estar passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, essa remuda aqui gente, está aproximadamente com um mês e meio de vida, é, e elas estão se desenvolvendo. E nós estamos aqui cuidando dela, e o procedimento todinho dela, nós vamos estar trazendo para vocês. Então é isso aí gente, o vídeo foi rápido, espero que vocês tenham gostado, gostou aí, dá o like, se inscreve no canal, você que é novato, fiquem com Deus, e tchau, tchau gente.